Olá pessoal, para nós darmos sequência na nossa playlist sobre remédios constitucionais eu preparei para o vídeo de hoje um passo a passo composto de cinco etapas fundamentais sobre o mandado de segurança. Então eu te convido para me acompanhar nesse vídeo para nós vermos como funciona na prática o mandado de segurança. Bora lá? E para nós iniciarmos com o pé direito, essa pequena jornada de apenas cinco etapas fundamentais sobre o mandado de segurança na prática, é importante que nós comecemos com o pé direito. E para nós começarmos com o pé direito, o que nós precisamos pré-compreender? Nós precisamos pré-compreender que o mandado de segurança é baseado no chamado rito sumaríssimo. Um tipo de procedimento muito específico, cujo design foi feito para que o mandado de segurança seja um procedimento ágil. Em busca de agilidade, o que se retira do procedimento quando a gente compara, por exemplo, com o rito ordinário? Se retira toda a produção probatória endoprocessual. Isso significa, a ferro e fogo, na prática, que todas as provas que você tiver que usar no mandado de segurança, elas têm que ser pré-constituídas. Ou seja, elas já têm que acompanhar o processo desde o momento em que você protocola a petição inicial. Ou seja, desde o momento em que você impetra o mandado de segurança. Por quê? Já que foi retirada de dentro do MS a possibilidade de instrução probatória, não vai acontecer no MS produção de prova parcial e também não vai acontecer no mandado de segurança qualquer tipo de audiência durante o procedimento. Em poucas palavras, as etapas fundamentais desse procedimento são, primeiro, se protocola a petição inicial, se impeta o mandado de segurança. Um segundo momento, o juiz, a juíza, vai analisar a petição inicial e ver se há ou não o pedido de ordem eliminar. Havendo o pedido de ordem eliminar, o magistrado, a magistrada, vai analisar esse pedido concedendo ou não a ordem eliminar. Esse é o segundo momento processual do rito sumaríssimo. Num terceiro momento, a autoridade impetrada, que é a que figura no polo passivo do mandado de segurança, ela prestará informações. E aqui, algo fundamental, que eu quero que você tome nota com letras gigantescas. A autoridade impetrada ou autoridade coatora não contesta. Não existe a previsão de contestação por parte da autoridade coatora no mandado de segurança. O que se espera da autoridade impetrada, da autoridade coatora, é que ela preste informações a respeito de um ato que está sendo apontado pela impetrante como um ato coator. Então, a autoridade impetrada presta informações e não apresenta contestação. Ela faz isso num prazo, deve fazer isso num prazo de dez dias. Na sequência, o processo é encaminhado para o Ministério Público emitir parecer sobre a questão. E esse prazo, e o Ministério Público tem um prazo de cinco dias para emitir esse parecer. Então, veja que foi petição inicial, na sequência um despacho inicial, que analisa ou não o pedido liminar. Às vezes, a pessoa não pede liminar. Num terceiro momento, nós temos a prestação de informações por parte da autoridade impetrada. Num quarto momento, o parecer do Ministério Público. E, por último, para fechar o ciclo do rito sumaríssimo, a sentença. Então, veja que são cinco etapas que compõem o rito sumaríssimo e, no momento, se fala em produção de prova endoprocessual. Pois bem, mas e se você não tiver todas as provas pré-constituídas quando você pretende impetrar o mandado de segurança? Então, a minha dica para você é que você abandone, em definitivo, essa via processual e, de repente, se encaminhe para as vias ordinárias. Em que lá, sim, você pode requerer, até usar aquele jargão que muitas pessoas usam nos processos, né? A produção de todas as provas permitidas em direito, em especial a prova testemunhal, prova oral e toda a prova que você precisar constituir dentro de um processo. Mas, no mandado de segurança, repito, isso não é viável. Agora que nós já iniciamos a nossa jornada com o pé direito, identificando o terreno no rito sumaríssimo, é chegada a hora, então, de eu te apresentar os cinco passos fundamentais sobre a prática, o cotidiano do mandado de segurança. Isso vai te auxiliar a compreender como funciona o MS, evidentemente, na prática, mas, especialmente, identificar a lógica desse instrumento de garantia fundamental, desse remédio constitucional. A primeira coisa, o primeiro passo é verifique o cabimento. Por quê? Porque a pergunta que eu quero que você se faça é, você está diante de um direito líquido e certo? E a resposta vai ser positiva quando você verificar que todos os argumentos que você traz na inicial, todos os fatos que você relata na inicial, que você narra na inicial, são passíveis de comprovação com as provas que você já pré-dispõe. Lembre-se daquilo que nós já conversamos em vídeo anterior sobre o MS. O MS, comprovar direito líquido e certo, não significará a certeza de sucesso na demanda. Simplesmente significará que o MS é, sim, cabível. O segundo passo é certificar-se quanto à legitimidade ativa. Por quê? Porque, das duas, uma, ou você estará trabalhando a possibilidade de um mandado de segurança individual, ou a possibilidade de um mandado de segurança coletivo. E se você estiver na via do mandado de segurança coletivo, é importante demais que você se recorde justamente daqueles tópicos e daquele tópico importante envolvendo legitimidade extraordinária. São legitimidades bem distintas, mas sobre a legitimidade ativa, eu quero que você sempre pense se você está diante de um mandado de segurança individual ou um mandado de segurança coletivo. Especialmente porque ali na Constituição eles têm dispositivos, fundamentos e justificativas diferentes. Um está previsto no inciso 69 e um está previsto no inciso 70. Ainda que o coletivo se aproprie de toda a prática e a teoria do mandado de segurança individual. O terceiro passo que eu quero que você tome nota é a identificação da impetrada. Afinal de contas, o Brasil, o sistema de justiça brasileiro é um dos mais complexos sistemas de justiça, pelo menos que eu tive conhecimento no mundo. Por quê? Porque além de nós termos uma estrutura, o judiciário ser altamente impactado por uma opção federalista que nós temos para o Brasil, ou seja, nós temos um judiciário da União e também temos vários judiciários estaduais em cada estado membro, nós também temos ramos de justiça. Afinal de contas, nós temos o ramo de justiça federal, o ramo de justiça estadual, o ramo de justiça trabalhista, o militar e o eleitoral. Ou seja, nós somos altamente complexos. É extremamente importante que num terceiro passo, depois de você ter visto que cabe uma EMS, que por exemplo é uma EMS individual, é importante que você pare para pensar, fixe seu terreno na análise da impetrada. Impetrada. Por quê? Porque você vai identificar a impetrada a partir de quem pratica o ato coator. Sempre lembrando que o mandado de segurança é vocacionado a controlar a legalidade ou a constitucionalidade de um ato praticado por alguém que detém parcela do poder público, que está para ser praticado, ou seja, o mandado de segurança preventivo, ou já foi praticado, ou seja, o mandado de segurança repressivo. Então você precisa ter um ato contra o qual o impetrado é o mandado de segurança. Mas você também precisa, e esse aqui é o passo que nós estamos comentando, você precisa identificar quem é a autoridade responsável pela prática desse ato, que já foi praticado ou que será praticado. Por quê? Porque a partir da identificação da autoridade impetrada é que nós daremos o quarto passo. E o quarto passo é o seguinte, identifique a competência. De todos os passos que nós estamos analisando, o mais complexo, o mais difícil, o que demandará mais atenção de sua parte, é o passo número quatro. Esse que nós estamos conversando exatamente agora. Por quê? Porque ao momento é chegada a hora de identificar a competência. Então toda aquela complexidade que eu falei há pouco sobre o nosso sistema de justiça, ela vai se evidenciar nesse momento. Porque você já identificou o ato, já identificou a autoridade impetrada, e agora é chegada a hora de identificar a competência. E para identificar a competência, o que eu te sugiro? Que você analise, e tome nota disso, analise os artigos 109 e 110 da Constituição. Ali você vai identificar as possibilidades de competência da Justiça Federal, de primeira e segunda instância. Você também deve explorar o artigo 114 da Constituição, que vai trabalhar, por exemplo, a competência da Justiça do Trabalho. E evidentemente, você precisa analisar as competências dos tribunais superiores, como por exemplo, o STJ no artigo 105 da Constituição, ou o próprio Supremo Tribunal Federal no artigo 102 da Constituição. O teu dever de casa é, a partir de eu te falar sobre essa complexidade, o teu dever de casa e o meu grande conselho para você é, Explore as competências na Constituição. Conheça as competências na Constituição. Não custa nada você dedicar um tempo do seu dia, meia hora que seja, vá lá, para você estudar do artigo 101 da Constituição até o artigo 114 da Constituição, para explorar várias e várias possibilidades diferentes de competências envolvendo qualquer processo, em especial o mandado de segurança. Então esse é o passo número 4. Identifique a competência a partir de quem? Da impetrada. Então note que é um crescendo. A gente identifica primeiro o ato, depois em razão do ato a gente identifica a impetrada, e em razão da impetrada nós identificamos a competência. E o quinto e último passo é basicamente a verificação das provas disponíveis. Esse quinto passo, no meu modo de ver, é mais um lembrete. É mais um lembrete para que você, ao verificar as provas disponíveis, lembrar de anexar tudo com a inicial. Afinal de contas, se você não anexar tudo com a inicial, dificilmente você evidenciará o direito líquido e certo, e dificilmente, já no despacho inicial, o magistrado ou a magistrada vai acolher o seu pedido. Se você não juntar tudo com a inicial, é muito provável que já, no início, a autoridade judicial já lhe diga que você não tem direito líquido e certo, e, portanto, extinguirá o processo denegando a segurança por ausência de direito líquido e certo. Tá joia? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo, especialmente proveitoso para você. Não esquece de dar uma boa leitura nos artigos 101 a 104 da Constituição. Tá joia? Nos vemos na próxima. Obrigado por tua atenção. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho